Falei galerinha, beleza? Aqui é o Lip Rock. Bom, estou trazendo mais um tutorial aí pra vocês, tá? Dessa vez vai ser do Ultimate Mortal Kombat 3 versão Mega Drive. Eu vou estar disponibilizando o link pra vocês aí do emulador e mais o jogo, beleza? Bom, esse combo funciona bem com os robôs, né? Funciona com Smoke, com Sector, que você pode fazer um dos dois muito bem. Ou outro personagem, né? Se caso o Player 2 ele levantar, você faz esse macetinho aqui, ó. Você segura pra baixo e fica apertando soco baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sempre fazendo uma contagem. Bom, essa daqui é minha configuração, cima, baixo, esquerda, direita, soco alto, soco baixo, chute baixo, defesa, chute alto e corrida, beleza? E vai funcionar, galera, mais ou menos assim, ó. Porque o tempo já está acabando ali, então eu vou fazer pra vocês entenderem no segundo round, beleza? Esse daí é o combo que vocês vão fazer pegando o adversário no canto da tela. Eu dei um exemplo pra vocês como é feito. Vocês podem começar esse combo apertando dois frentes com chute baixo. Ou mandar uma voadora, acertar uma voadora. Depois do teleporte, vocês começarem a fazer o soquinho baixo, né? Segura pra baixo e fica apertando soco baixo. Então vai ficar assim, galera, ó. E sempre tendo um controle, ó, dos soquinhos, ó. Dessa forma aqui, ó. Viram? Não é tão difícil assim. Essa versão você consegue fazer mais tranquilo, não tem limitação. Tem versões que não é possível fazer. Igual a versão do Mortal Kombat Trilogy do 64 também é possível. Por exemplo, eu vou pegar o Sector aqui. Vou escolher outro personagem, tá? Pra vocês verem aqui. Que realmente funciona também com Sector. Eu já falei pra vocês as formas que tem pra vocês iniciarem esse combo, tá? Com o adversário no canto da tela. Eu posso mandar o teleporte até aqui atrás, ó. E sempre mantendo um ritmo, ó. Um soco baixo, ó. Dessa forma aqui, ó. Olha lá. Mandei um 100% com Sector. Tá vendo? E se pegar um teleporte no canto da tela, galera, já era. Mas o negócio é você ter o controle segurando pra baixo e mandando um soquinho baixo. Tá vendo? Dessa forma aqui, ó. Posso estar mandando também, ó. Voadora. Dessa ou só dois frentes com chute baixo, ó. Dessa forma aqui, ó. Um, dois. Sempre fazendo uma contagem, galera, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí por aí vai. Eu que mandei o gancho no final, tá? Só pra mostrar pra vocês. Bom, então esse foi o tutorial que eu queria estar passando pra vocês, tá? Vou estar disponibilizando o link do emulador aí pra vocês, galera. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo tutorial. Até a próxima live. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Valeu, galera. Fui.